É porque com essa política, é até mais fácil, né? Você não rechora, mas já que temos aqui tantos jovens, 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 como eu digo, são de casa doidas, né? Aí eu quis brincar um pouquinho com essa diferença, porque homem e mulher é muito diferente, né? Quer ver como é a diferença? Vocês vão se ver agora. O homem quando encontra... O homem não é diplomático, né? A mulher tem imagem diplomática, não é verdade? O homem quando encontra o outro, o outro lado da rua, ele fala Diz no olho, bicho ruim, nada de pá. Já percebeu? Quando ele vai embora, fala pro cara, tá nada. Esse cara joga pra caramba. Isso joga pra caramba. Não fala na hora. Já a mulher é o contrário. A mulher encontra também. Menina! Meu cabelo tá lindo. Não, você emagreceu. Não, não. Emagreceu. Quando ela vai embora, fala pra você. Eu não sei qual ela passa na porta. Nossa, cadê a dona tá um bagado, viu? Mulher, você já percebeu? Não é irmã, não é verdade. Lógico que é exceções, né? Eu não conheço nenhum. Mas, entre outras coisas, tem muitas diferenças. Até quando acha alguém bonito é diferente, né? Já percebeu? O coitado homem é bobo, rapaz. A menina que tá passando, ele parece um homem de lado alto. Não deve ver como tá passando, a menina é bonita. E ainda dá sinais, né? Não sei qual. Já a mulher... Não, olha bem aqui pra você ver a diferença. Ó, aqui. A amiga tá do lado. É só assim, não tem como saber, né? Não, agora... Agora, a gente ficou com a diferença do homem e da mulher, hein? Agora tem a diferença... Hein? Agora tem a diferença nossa do depois. Não é bonitinho aquele cara pra conversar, namorar? Não é? Dá ver quando um liga pro outro. Oi, mamãe. É você? É você? É você? Aí depois de mais de duas horas de conversa, dança nela, nela, né? Desliga você. Não, não. Desliga você. Não, eu vou te ligar. Vamos cortar até três. Um, dois, três. Você ainda vai? Não, não. Depois, depois de você ir casa, né? É, lógico que eles têm essas coisas, né? É interessante, né? Depois que passa o celular tocando no bolso, ó... Diz que aí, vai bater, não? Não, é despertador. Aí, a gente vai despertar, né? É pra entre outros detalhes. Por exemplo, quando tá namorando, o cara, né? Cheio de fiazinha, né? Veja que louco. Ela se escondeu por um bêbado de sua cabeça. Depois que casa, a mulher fala, vai, é um barulho. Se eu sou astronauta, ela quer saber do outro, né? Anda logo. Não é perigo. Fora que os bichinhos, creme, já percebeu? É, que eu, quando tá namorando, é minha sominha. Né? Cadê o meu ratinho? Depois que casa, é o antavéia. Para de incomodar, que já tá me chamando, né? É o cavalo. É terrível. Fora que quando dá, que você não entende muito bem, né? Mulher, você... Você também não é o meu ratinho. Ela quer dizer que você não se esconde, meu irmão. É uma troca patada, meu irmão. É terrível. Meu amor. Entre outras coisas. Por exemplo, né? Agora, já que falamos de homem, mulher, jovem e jovem, é uma coisa que é terrível, mas que acontece, né? Bicho. Silêncio, meu irmão. O que mais existe é terrível é que morrou na mãozinha. Não. Mas é terrível que hoje em dia, você não sabe quem é que é. Inclusive, falando aqui do negócio do papo, o padre não lembrou, né? Uma bichinha, depois foi se confessar. Chegou que o padre viu aquele anel, os anos e outros. Nossa! Padre, que anel lindo, mano. Menina, ele fica fazendo um bicho lá e o brinco, mas o papo não deixou da... Hoje está cada vez mais difícil, né? Diz que o cara chegou meio burro, né? Tô curto, 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 né? Eu acabei de tirar tal um lado do papai, tal um loiro, forte, muito louco, né? Diz que para que me mataram! Terrível. E fora, que interessante, eles gostam de mostrar o que são, né? Você percebeu? Diz que a bichinha ficou para o transporte dela na entrada do ônus, deu aquela pirueta e... Como? O computador falou, Vibora! Vibora! Que coisa vai cada vez pior! Não! Diz que o rapaz, inclusive, mexeu o dedo, o cara, com o bichinho, né? Zuou o bichinho, né? Chegou a revolta da cura atrás dela, armada. Aí o professor, chegou com o segurança, pegando o saco, tá? Chora assim! Chegou com o rapaz, assim, né? Aí falou, Socorro! Não, a bicha tá ali, minha armada, o segurança falou, Nossa, também do editório. Vai ter isso, viu? O negócio desse propaganda, cada vez mais, né? Você não sabe, que ele entende. E, por exemplo, já que a gente falou de... Homem, mulher, bicha, eu e a gente poderiam falar de alguma coisa que tá fora dessa escada, que é o português. Não, fora do meu preconceito, inclusive, eu creio que existem poucas piadas do português. Essa é tudo verdade, né? Não, né? Por exemplo, por exemplo, diz que abriram a cabeça do português, tinha só uma língua. Cortaram, caiu as dorelhas. Então, realmente, não é perigo. Diz que deram um tiro na cabeça do português, na mão, dão sete dias pra não ser. Meu amor, inclusive, desocupou a vida, eu tive um ladrão que tava que se encontrou com a equipesa. Jogou cinquenta hectares. Vai ser rico. Já veio jornada em Portugal? Presta atenção. Eu vi outro dia, eu fiquei, pá, projeta, e aí, desculpa. Acabou de cair um helicóptero com dois ocupantes no cemitério, desculpa. As autoridades até agora não sabem quantas pessoas morreram, mas já foram encontrados mais de três mil corpos. Outra tragédia no arco de Lisboa. Morreram duzentas pessoas no acidente de avião. Cem no acidente, mas cem na reconstituição. Não, e fora que coisa pior, tragédia no cinema de Lisboa. O tal do cinema de cento e oitenta graus matou todo mundo carbonizado quando iam só em cem graus. A cena mais triste que foi vista foi porque os bombeiros não puderam entrar porque os ingressos estavam esvazados. Mas a cena mais triste que foi vista foi a de um rapaz que virou cinda e estava de cabeça para baixo com o dedo esticado. Leu o sinistro de cemitério. Em casa, de um cemitério, virem de cabeça para baixo e a palma veio. Então, é difícil, né? Dentro dos eles que o português chegou do hospital com as duas orelhas queimadas. O médico perguntou como é que foi esse cara no ar. Eu estava aí no mario-roupa e tocou o telefone eu confundi e queimei a orelha. Sim, é a outra orelha. Eu tinha ninguém que era da perna. Não, é dele. Casal de portugueses foram no shopping. Cada um foi para o lado do shopping. Ele era um com o shopping e um ligou para o outro do celular. O meu e onde estáis? Estou aqui no elevador e estou parado no meio do andar. Aí o português falou que o meu também estou parado há três horas no meio da escada rolando no meio do frango. Terrível. Mas nem tem outras coisas, por exemplo. Já que a gente falou do português eu falo do Brasil. Capitais. As cidades capitais são bem interessantes. Eu fui em algumas e achei muito interessante. Por exemplo, uma cidade bem aconchigante. Cidade sorriso. Santa Catarina eu ouvi falar. É tão frio que você sangra do pessoal não. É sorriso mesmo. É Rio de Janeiro, por exemplo. O pessoal devia saber receber como o cara igual que recebe. Você chega no aeroporto e já pega a sua mala pega a sua carteira e já pega a sua carteira. É impressionante. Ele não quer ver você carregando nada. Só não é brincadeira. Inclusive, eu não sei se você lembrei de outra coisa com relação a isso. O rapaz foi lá Rio de Janeiro, né? Esse consultado todo com andando cabeças. É o calor. Aqui no Rio é muito grande. Durma de janela aberta e ele vai sumindo. Outro dia o cara chegou lá revoltado chutando tudo. Diz que foi meu filho que sumiu a dor de cabeça? Não conseguiu ouvir cassete para ele. Maldado. Ótimo, né? Inclusive, no outro dia um dia que me resolveu uma placa. Gólas. Tô fora. Fui comprar mais. É terrível. Inclusive, dizem que eu vou estar mais colorido do Brasil. Eu tenho linha amarela, linha vermelha, a governadora já foi lozinha e a situação tá preta. É um arco-íris, né? Por exemplo, é Piauí. Piauí. Já ouvi falar do Piauí? O Piauí é o único estado do Brasil que tem as quatro estações bem definidas. Verão, quente, calor e morados. Aquilo lugar tão quente que dizem que quem vai com o vento na sala para fazer estágio? Aí você adaptou a temperatura. Uma voltinha que eu dei na aldeira meio dia que eu passei na fazenda do cara e comecei ouvindo uma blá 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 blá. O que é isso? É a água nos corpos perda. Então você vê que a coisa realmente é tráfego. É quente e faz mais. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é um arco-íris. É o único lugar que você vê o arco-íris. o que é muito legal com a moda, por exemplo. Por exemplo, querida, que cor está o céu hoje? Cinza grafite. Vai combinar certinho com aquele meu paletó novo. É interessante. Outros lugares, por exemplo, Minas Gerais. Né? Um lugar muito legal. Inclusive, você sabia que não pega a água em Minas Gerais? Por quê? É verdade. Não, não tem problema com o que tem. Quem é melhor? Levanta o braço. Agora, quer ver a diferença? Ó, levantou três. Quem é baiano? Levanta o braço. Demora, baiano demora. É que eu não sei que eu fiquei se passando na baía, mas eu tenho coisas interessantes. Vocês já viram assalto baiano? É totalmente diferente. É, o baiano chega e muda mauro e a merda e que eu não sei. Não leva a balão, mas isso é uma salva. Não, mas não fique nervoso, não. Não se calma no lugar voltando, descarregado, não. Aqui, descarregado, pesa muito. Mas não precisa jogar o dinheiro todo, não. Deixa só um balão, transporte, que eu vou voltar para casa, que ele é uma leve. É, delírio. Desses dois baianos assaltaram o banco e falou para o outro, ei, vamos contar o dinheiro, para que eu, amanhã sai da jornada só não vai rolar. O baiano, e outras coisas, por exemplo, esses dois baianos andando no mar, dentro de cedo, já era oito horas da noite, o baiano pegou o pilho e deu uma faca amizada no meio do caramujo. aí o outro falou, pão, e por que que tu fez isso? O bichinho está fazendo o que? O outro falou, está seguindo lá e dentro de lá. Isso é excelente. Terrível. Por exemplo, aqui a gente já falou, alguém tem um exemplo aí sobre o que falar? Político, por exemplo, não é? Porra! 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 A minha irmã é loira, ela é bonita, né? Bem, tem salto. Mas vamos falar de ações como político, por exemplo, né? Advogado, por exemplo, político, político é ótimo para piada, político sempre dá motivo para isso. Por exemplo, diz que o político falou, nesse bolso aqui não que entrou dinheiro público, o cara que tentou lá do meio, calça não, vem. Agora você já ouviu algum político assumir que roubou? Já ouviu algum político assumir que roubou? Um político assumir, ele falando, e a ti, a primeira pedra, aquele que nunca errou, o cara meteu-lhe a tijolada. Mas isso o senhor quer dizer que nunca errou, o cara falou dessa distância nunca. É, tá certo, né? É que é difícil o político, político realista, é difícil, é difícil. Diz que o cara chegou lá e no começo dele empolgado, né? Aqui tem luz elétrica? Tem água encanada? Tem telefone? Não muda dessa porcaria, então. É, tem casca, é terrível. Agora, por exemplo, já falando, quem fala mais, falaram, velho, velho não. Porque a sua idade não é muito da sua cabeça, não é verdade? É, bem, se fosse a cabeça maior, a idade é maior. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, né? O, porque o sujeito, quando ele chega a uma certa idade, ele não gosta mais de pergunta deles, não é verdade? Eu conheci um sujeito, quando era assim. Outro dia, ele chegou no, numa chonetezinha, pediu uma Coca-Cola, e disse, se eu quero tomar uma Coca-Cola, o sujeito falou, tá faltando energia. Ele disse, não, quer tomar uma Coca-Cola, não é tomar um chocolate. Já vi que o cara era, era bruto mesmo, mas o conhecido meu, o seu Ceará, foi um médico. Ele veio aqui, um médico, não é beleza, chegou lá. O que é que o senhor tem? A parte do meu tempo, busca duas bicicletas, uma jantadela. Não, não, eu quero saber qual o seu plano. Meu plano é ficar bom. Sim, mas o que é que o senhor tem de doença? A parte do seu espaço, eu não tinha aqui não. se não, o que é que o senhor está sentindo? Não, eu estou aqui, na sua cama, não queria. Se não, é verdade. Não, que a esquerda está terminada, não é verdade. Então, é difícil, nesse sentido, com esse tipo, a resposta é realmente perifícil, né? só que aí, tem aquele mal que todo homem passa, tem a mulherada mãe, e, às vezes, né? O tal, por exemplo, na pós. Não, porque vai no mundo mais íntimo de sujeito, né? Não se preocupe, não se preocupe. Ele estava com o problema dos dentes, mas, coitado, o analfabeto viu uma fila maior, uma menor, entrou na menor. O médico, o médico já chegou, não olhou nem para a cara dele, não tem interesse na minha cara. O que é que o senhor vai fazer? Calma ali. Aí, tu focou pra lá, tu focou pra cá. O senhor não tem nada não. O que é que o senhor vai fazer? Não, meu Deus, tem que estar inflamado, o cara. Mas eu deixei, o senhor não falou nada. Eu não tive a rádio de rapidez. É, a opinião é a opinião. Agora, por exemplo, muitas pessoas parecem que o sujeito vir à porta com seus 30, 40 anos. Ah, não é essa. Isso vai ser, quer ver? A pedido, peraí. Enquanto isso, os bastidores da fama. tem que falar muito bom. 何? Olha aqui, o povo tem. Eu posso falar, eu vou falar isso, eu não desisto, eu não desisto, mas eu vou falar isso, eu já acusquei, mas nem quem acredita, não, como que vão acreditar, não acredito, mas eu quando nasci 80, foi, quando eu, a minha mãe, já começou a olhar a minha mãe, falou, eu vou ter um troço, Eu não desisto, não, é isso, então, é, eu acho que quando eu, a minha mãe, já veio aqui, a minha mãe falou, volta aqui, não, tá pronto, Não, o mestre pegou, me deu um troço na minha cara, minha mãe falou, só só a punha era do outro lado, O médico chegou e o meu pai falou, chegou uma semana no bar que vai ter até a gente.